Nossa, que fumacera! Ai que fumacera! Ai que fumacera! Ai que fumacera! Ai que fumacera! Loco! Pincharam o tiro aqui, vocês viram? Oi gente! Onde que eu posso achar umas galinhas caipiras aqui que botam uns ovos daqui? Moça vem cá repetir, vou falar com você que voa. Eu? Cala! Eu aqui, mulher? Tá falando com o El? Ou com o El? Pera aí, você pode dar uma licenciinha aí. É, dá licenciinha aqui ou cabeça de passarinho. É, se não tem a piada na ponta da língua, nem faz. Senão faça vergonha. Ó, pera aí. Não, pera aí outro. Vai, cabeça de jabu de carro. Posso pegar minha moto? Mano, o cara é muito feio. Posso pegar minha moto? Não, não baixa essa arma. Baixa esse trambolho, meu amigo. O cara é todo torto. Onde eu posso achar as galinhas carijotes? Vai logo, vai logo, abacate. Vai, bora, vai. Aqui, ó. Mas onde que pode achar uma galinha aí, gente? Vendedor de galinha. Ô, doutora, você sabe onde tem vendedor de galinha? Não sei não, meu anjo. Anjo? Pronto, moça. Eu tô com um negócio aqui agora. Assim eu me envergonho. Passa aí pra mim, por favor. Quem que é o seu? Eu queria saber onde eu posso comprar galinha. Baixa isso daí. Por que que você tá falando que eu sou feio? Eu sou feio? Eu tô no espírito natalino. Ô, tira uma foto comigo, mano. Pô, mas você tá me tratando igual um animal zoológico? Não. Papai, você tá achando você meio desrespeitoso, sabia? Eu não tô gostando, não. Vamos lá? Vamos. Eu tô caçando aí um vendedor de galinha, rapaz. Onde eu posso comprar umas galinhas carijó, será? Eu tava zoando ali agora do Modo, ó. Ó, tá zoando por que, gente? Esse é o jeito que eu falo, tá zoando? Não tô entendendo. Faz favor, desce do carro aí, que eu tô gostando, não. Desce da motoca, sai da motoca, é a motoca minha. Não, parei, parei, parei. Parei, parei, sério, parei, parei. Onde compra galinha? Pra botar ovo, galinha, carijó, galinha, brama. Galinha ou franga? Onde tem galinha ou franga? Eu, cara careca? Desce do veículo do cara, desce. Não, velho, deixa aí, deixa aí, por favor, cara. Desce. Vambora. Galinha, carijó, onde tem galinha e franga? Você é muito foda. Para de rir, rapaz! Galinha pra comprar aí, ô mechão. Vamos pra onde? Vamos pra praça, vamos pra praça aí em busca dos carijóis. Eu não sei onde jogar esse jogo, eu comecei hoje. Onde compra, rapaz? Só responde a minha pergunta, tem como? Tem como o quê? Comprar frangas e frangos? Ah, lógico que dá, né? Como que é o seu nome? Eu sou o Délito, onde tem, amigão? É você? Não tem como, ô careca, comprar frangos e franga? Galinha, carijó, botar osso? Tem que armar, né? Por favor. Eu fui perguntar para um rapaz ali perto da praça, eu falei assim. É rapaz, onde eu posso comprar umas frangas e frangos? Aí ele falou, no galinheiro da rua 16. Você vai dobrar direto e segue em resto 500 metros. Aí eu vi ali a mecânica, falei, não deve ser aqui, mas alguém pode me fornecer a informação. Olha o cabelo desse cara. Você não tem bom senso não? Você está ridículo com esse cabelo, viu? Não sei se a intenção é parecer bonito. Tá muito feio isso daí. Coisa mais feia que ele quer fazer bonito. Por isso que eu já dei tento mesmo. Como que é o seu nome? Nélito. Eu sou o Nélito Paranaense. Eu sou do Pará. Eu quero comprar galinha carijó. Mas por que você fala assim, tudo picotada? Uai, porque é o jeito que eu falo aí. Eu não sei jogar ainda, gente. Eu sou meio novato aqui. Eu não sei como é que ele faz. Como é que mudou? Para, sabe aqui, sabe aqui, sabe aqui, sabe aqui. Você vai ver. Mas e esse rapaz que está seguindo aquele amigo? Não, não. Para, sabe, sabe. Ó. Ó, você tem nitro? Coloquei turbo. Coloquei turbo. Ó, rapaz, rapaz, para! Para o quê? Nossa, você me mata de susto desse jeito. Para o quê? Cara, quase não morreu. Você tem medo? Cuidado, o cara ludibria, gente. Ai, vai. Ai, vai devagar. Vai devagar. Vai devagar. Vai devagar. Ai, cara, para. Para, cara. Ai, para. Vai devagar. Vai devagar. Vai devagar. Vai devagar, menino levado. Não dá, só pega em mim. Ah, pode dar para deixar eu mandar. Você é muito egoísta. Você é muito egoísta, sabe? É sério, velho. Só pega para mim, mano. Você é muito egoísta, você. Vamos postar uma corrida? Vamos postar uma corrida. Vamos então, vamos então. Ele vai perdendo. Vai abacate. Bora. Como é que eu ponho um cabelo aqui? Eu com essa cabeça rapada aqui. Como é que eu ponho? Vamos que eu ponho um cabelo. No três, no dois, um. Vai, vai, vai. Vai. Vai, amigão. Vai, amigão. Aí, ó. Vamos, amigão. Vamos que eu ponho um cabelo na cabeça. Nossa. Vamos que eu ponho um toroço na cabeça. Ó, vamos dar carona para aqueles dois ali, tadinhos deles. Mano, ele olha onde ele já está. Volta, cara. Aqui não pode. Aqui é muito longe da cidade. Deve ter bicho. Volta. Volta para onde? Deve ter osso aí. Vai, sai daí. Onça-pintada. Você nunca viu o Instituto Onça-pintada? Eu também. Lógico que eu estou vendo. Você está rindo do que, cara? Está rindo do que, hein? Ó, ó. Eu estou começando a desconfiar que você está rindo de mim. Não, lógico que não. Jamais. Que isso. Pode ter respeito. Como põe um cabelo na cabeça? É que você tem que comprar aquele capilar, sabe? Me leva. Não, você... Não, não. Me leva. Barbeiro. Barbeiro ali, ó. Já vi aqui na rua, aqui no mapa. Não viu, não. Barbeiro. Ali, no mapa, um tesourinho, não é? Você viu aqui a rua? É um grande ouro que você tem. Está no mapa, a tesourinha. Como é que faz aqui? Eu vou entrar aqui. Não, não, não. Deixa eu abrir a porta. Aí. Qual é o seu nome aí, cara? O meu? O que você gosta de fazer? Jota, vem cá, Jota. Vem cá. Você sabia que ia te contar um negócio? Calma aí. A que? Corta ali, deixa eu falar a coisa. Eu preciso comprar a galinha carijó. Eita, vai cá. Oi. Vocês estão tramando alguma coisa contra mim, né? Mano, que isso, cara? Eu já saquei. Você é meu ídolo. Eu já saquei o negócio. Vocês sabem qual é o maior perigo eminente? O perigo eminente? Você sabe? Não, qual que é? Então. O maior perigo eminente? A gente pega a galinha carijó. Antes de ter a galinha carijó, gente, eu tô atrás da galinha carijó da cidade. Eu tô aprendendo a jogar. Quando eu tiver a galinha carijó, vamo ali, vamo ali botar o cabelo ali. Enquanto eu vou falando. Vai lá, pode ir. Vamo lá, vamo lá dentro aí, né? Vamo lá dentro aí botar o cabelo junto. Vamo botar o cabelo junto. Vamo botar um cabelo junto. Vamo botar um cabelo colorido. Olha ele no espelho. Vamo botar, gente. Olha ele. Olha ele no espelho. Tá bom, mamãe você gostou. Olha, dá pra me ver no espelho aqui. Ele é careca. Sabe o que é o maior perigo eminente? O maior perigo eminente, você sabe? Depois da galinha, é o esperto que se faz inocente. Não, não, não. Não, 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 não. Você usa hack, seu vagabundo. Você usa hack, seu vagabundo. Ah, mas eu vou chamar o ADM agora. Ah, sobe aí, sobe aí, sobe aí. Você usa hack, rapaz. Você usa hack, seu safado. Você tá botando pressão lá ainda. Eu guardei rancor. Sobe aí, sobe aí. Eu guardei rancor de você ter me mexido. Você me mexeu lá na tua barbearia do teu mecânica. Errei aqui o comércio. Lá na tua mecânica você me mexeu. Eu me fingi de inocente pra te pegar. Viu? Você deu sorte, viu? Olha aí, ó. Encareca. Você fez tudo isso pra me matar? Ah. Caraca, você é maldoso mesmo, hein? Maldoso não. Você ia me expulsar do negócio. Você tava rindo da minha cara. Agora que você fez uma amizade comigo aqui, você tava me debochando ali. Você é hack, mas eu sei onde é alguma coisa que hack não... Ó. Hack quando é amarrado não se desamarra. Isso eu sei. Ah, viado, por favor. Aí, ó. O que? O que é isso? É você, né, mano? É você, que isso? Que isso? Vai ficar amarrado aí, viu? Por ter me mexido, viu? Por ter me mexido aí, viu, vagabundo? Vagabundo! Vagabundo, safado! Vagabundo! Eu ia comprar um carro hoje, gente. Aqui dá pra comprar fusca? Diz ao gemer esse cara aqui, mano. Por favor, mano. Eu tenho o gemer. Precisa? Eu tenho. Eu tenho. Eu aqui tenho o gemer. Hein, ô, Natalino? Oi, eu? Fala comigo. Eu tenho. Eu tenho. Diz ao gemer esse corno aqui, mano, de rosa aqui. Ah, ele tá amarrado. Ele me gatiou. Que isso, gente? Ele tá amarrado. Você aprontou, né? Pra tá desse jeito, você aprontou. Não. O cara foi maldoso com nós. Foi mal, mano. Tá amarrado. Ele tá amarrado aqui. Eu acho que você deveria... Eu tenho. Eu tenho. Eu aqui. Você... Você não tem, não. Você só tá enrolando nós pra porra também. Eu tenho. O que que tu acha, Mudinho? O que que tu acha? Ele tá enrolando nós ou não tá, Mudinho? Não tô aqui. Eu vou mamar. Aqui, ó. Gemei ele, ó. Aí, ó. Aí. Vou desalgemar aqui. Foi só pra demonstração. Olha lá. Tá desamarrado. Ah, não. É só visual. Obrigado, mano. Te amo, viu? Tá no meu coração. Ó. Você tá aqui, já? Mas não vou desalgemar ele, não. Ele tá bugado. É, viada. Nossa, mas por que que ele tá algemado, hein, gente? É porque eu fui fazer um test drive ali na Lamborghini, viada. Aí tu mostrou também, cara. Ah, na Lamborghini. Tá, vai. Test drive, né? Eu desalgemo ele aí, mas com um trato. Qual trato? Eu quero um pouco de dinheiro. Ah. Beleza, pô. Tá falando com o duro aqui, cara. Cheguei ontem de ontem. Mas não tô fazendo test drive em Lamborghini? Ah. É de grátis. Ah, te peguei no pulote. Curioso. É de grátis. É de grátis. É de grátis. Deixa eu ver. Deixa eu pensar se eu desalgemo ele ou não. Não. Será que eu desalgemo? Rapaziada, faz. Ou será que não? Desalgemo ou não desalgemo? Tô pensando. Falar um pix aí. Não vem intrometer aqui, não. Ok? Não intromete aqui, não. Desalgemo ou não desalgemo? Até eu já tô com raiva de mim. E aí, gente? Vamos fazer uma votação? Levanta a mão quem quer que eu desalgemo o Júlio do Cocoricó. Por mim, você até pega ele no suco, cara. Ó o cara quitou. Não, não tem que não. Mas eu quero continuar aqui o negócio, a dinâmica. Vai ser com ele agora. Eu sou médico, cara. Levanta a mão quem quer que eu desalgemo o Júlio de Terde. Ninguém quer? Ó, ele aumentou a mão. Então agora levanta a mão quem quer que eu desalgemo o Cabeça Rosa. Vai, Taquimudinho. Ah, coé, cara. Agora eu só vou desalgemar um dos dois. Quem que eu desalgemo? Cara, quem que é mais humilde? Cara, pensa bem. Ima Natalina, cara. Vamos fazer a dinâmica aqui, gente. Por que que você acha que eu tenho que desalgemar você? E por que que você acha que eu tenho que desalgemar você? 10 segundos pra cada um. Eu acho que você tem que desalgemar porque eu sou bonito, lindo, cheiroso e pobre. Cara, agora é isso. E você? Porque hoje é aniversário de Jesus, cara. Quem tem bondade do coração um pouquinho, faz a boa. Gostei. Ele convenceu. Ele convenceu mais. Apoiando. Meu, ela fechou o jogo mortal gemado. Adiantou nada, rapaz. Ele pesquisou essa no Google. Não vale, não. Não vale, não. Então. Você perdeu? Boa noite, gente. Ó, amigo. Ó, amigo. Ó, amigo. Cara, você veio... Ninguém que estão brigando. Se você ajudar, você gemou mais um, cara. Agora tem dois são gemados. E aí? Ó, amigo. Para você ver como a vida é inesperada. Acho que eu já estou aqui há uma... Não, vamos fazer assim. Eu não vou fazer você se sentir mal, não. Beleza, meus amigão? Beleza. Vamos tomar mais um para ficar três. Aí. Aí. Agora tem três amarrados igual cavalo no estado. Igual cavalo no estado. Igual cavalo no estado. Coê, mudinho. Ô, mudinho. Os caras estão... Boa noite. Feliz Natal. É, tio. Ô, cagado. Tá uns três amarrados igual vaca. Para tirar leite. Ah! Carolinha! Carolinha, Dapan! Ô, mudinho. Faz a bucalinha. Ô, Dapan. Carolinha! Não quero entrar nessa favelha acertando faíscas. Isso é fumaça. Preciso de um carro para mim. Ô, gente. Pode parar de me seguir já. Segue a vida de vocês aí. Carolinha, bombeiro. Carolinha! Ei, bombeiro. Ei, bombeiro. Olha o gema aí. Ai! Olha o carro do bombeiro foi dormir. Ai! Que é isso, empresário? Que é isso? Que é isso? Ai, meu Deus do céu. Eu te desalgemei na humildade. Eu gostei das tuas falas. Ô, empresário. Eu te desalgemei. Por isso. Você vai sair o movimento. Na moral mesmo. Eu sou médico. Acabou com a brincadeira. Eu ia desalgemei. Não, pera aí, gente. Não preciso agredir. Era uma brincadeira. Era uma gincana. Era uma gincana. Era uma gincana. Ai! Era uma gincana, velho. Ai! Ai! Para! Pegue ele. Ô, empresário. Eu te desalgemei, empresário. Ô, médico. Não faz isso, não. Eu te desalgemei, cara. Eu vou te reviver depois, cara. Deixa eu catar ele aí. Você falou de Natal. Falou de Jesus. Você vai fazer isso comigo? Ai, ai. Eu sou médico. Ah, não mata, não. Você falou de Jesus, cara. Eu preciso do dinheiro. Você jogou sujo. Eu preciso do dinheiro. Você jogou sujo. Eu preciso esquecer. Boa, esqueceu. Esqueceu, já. Agora falou. Falou para vocês, mano. Ô, louco. O médico jogou sujo aqui, tá? Tá vendo? Bombeno? Ai! Ai! Me desamarra aqui, gente! Eu tô tentando pegar o gemo aqui. Me desamarra! Cadê o bombeno? 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 Eu matei. Eu matei os caras que estavam matando aqui. Oh, cara. Tava humilhando eu. Tava falando uma frase bonita pra ele. Deixa eu tentar chamar. Olha o que que fez isso aqui bem. Eu não queria vocês. Eu não queria ninguém. Pô, cara. Quem matou aí? Quem matou aí, velho. Olha aí. Vocês me deram paulada aqui de ladrão. É, cara. Me desamarra. Ô, eu gostei do seu confio em você. Me revista aqui e pega a minha algema. Peraí. Para! Foi sem querer, foi sem querer. Toma! Toma! Não sei querer nada. Ele tá batendo em mim mais cedo. Isso aí, amigão. Toma! Ai! Nossa, mataram o amigão. Tô bombeno. Isso aqui foi longe demais. Por quê, gente? Ô, louco. O clima é de brincadeira aqui. Nossa, eu tô numa raiva desse cara, velho. Que cara otário. Eu vou pegar ele e ele vai ver. Tem uma obrigatura? Oi? Olá. Eu recuperei minha obrigatura aqui, galera. Ih, olha lá. Olha o bobeiro. Olha o que você tá fazendo comigo aí, milandro. Aquele cara lá não é bombeiro nada. Ô, mano, você solta uma arma na minha mão. Quem roubou tua viatura foi um rapaz de terno preto. Ele ainda tá falando que ele é bombeiro. Para de bater. Vai sem querer. Não, vocês tão batendo toda hora. Vocês tão perdendo a linha aí, viu? Ó. O negócio aqui... Ó, sem querer, né? Tô vendo. Ó. Ó. Pega. Aí, amigão. Pega aquele algema e me desalgebra. Vou uma caçada daquele cara que tá falando que é bombeiro. Pega, pode pegar aí. Eu vou deixar. Mas pega essa algema. Eu não judia de mim, não. Cadê aquele cara, cara? Vamos pegar ele, amigão. Ô, Muldinho. Não tem algema pra... Que isso? E o cara que meteram bala aqui? Eu tava achando que era ele. Tá bom. Ó, do bombeiro. Desalgema aqui é do bombeiro. Aí, valeu, parceiro. Ó, Muldinho. Você me limpou aqui, né? Deixa eu te revistar aí. Aceita a revista aí, Muldinho. Ó, bobeiro. Esse Muldinho. Que ele tá limpando os outros aqui, ó. Não, nem ele não. Perdão. Brincadeira. Ô, bobeiro. O cara que tá fazendo isso aí tá com a roupa de empresário. Olha ele aí, ó. Tem. Olha ele aí, ó. Tem. Devolve as minhas coisas aí, seu salafrário. Cara, eu tô ganhando meu dinheiro aqui. Mas devolve meus itens. Alô, alô. Vai atrás dele, vai atrás dele. O cara ainda pegou tudo que era meu, gente. Olha que cara malanda. Ele tomou todas as minhas coisas ainda. E é bombeiro mesmo. E pior que é médico mesmo, rapaz. Eu achei que era palhaçada. O cara é médico. Tá fazendo essa nervinha aí. Eu só desalgebiei ele porque ele falou de Natal, aniversário de Jesus. Tá vendo? Achei o golpe dele muito sujo. Muito sujo. Ó, vocês aí de novo. Eu assisto muito o Greg Ferreira, tá ligado? Como é que faz bater um dedinho? O cara voltou, velho. Nossa, vocês estão me seguindo, né? Vocês estão me seguindo. O bombeiro fez... Aquele cara que falou que era bombeiro, médico, sei lá que caçamba, que ele falou que ele era. Ele limpou nós, tá? Para de bater, cara. Você não sossega o fato. Toma uns 18 socos na boca pra ver se você acalma. Que querido. Olha aí, doutor. Devolve aí as coisas aí, cara. Não, cara. Cara, tu me deu um inventário cheio. Ô, médico. Ah, é? Você vai ver. Eu vou te pegar, tá? O quê? Eu vou te pegar. Você me aguarda. Ixi, ixi. Eu vou te pegar. E quando eu te pegar, a casa vai cair de processo, viu? Que isso? O nome, então, aí. É o Abravanel, cara. Quando tu me achar aí, cara. Tu fica bem ligado que túnel eu não esqueço também, não, pai. A frente do Nino, mano. Beleza. Beleza. É, sou, sou. O outro lá. Carro, ninguém consegue acessar a mala. Só o dono. Isso aí, pra mim, não tem problema, não. Você parece ser cheio da grana. Quer uma arma? Quer uma arma aí? Eu quero. Só porque nós é legal. Só porque nós é legal. Legal ou legal aqui? Olha o legal que eu... Você tá fazendo de palhaço, rapaz? Meu vídeo não é penico, não. Viu? Seus trouxa. Viu? Impregnado. Peste ruim. Seu imbecil. Forgado. Toma aí, wey. Toma aí, wey. Você quer também? Você não vai tomar que você tá de boa, viu? Deixa eu te carona aí. Vai, entra aí. Mas vai lá, vai lá. Quanto é que eu tô ficando irritado já. Eu tava inocentinho no começo aqui da tarde. Vai logo, rapaz. Vai, abre agora. Aí, quebra. Tudo vindo. É um palerma mesmo. Vai. Tiraram a minha paciência já. Vambora. O que que nós vamos fazer agora? Agora? Eu preciso de bala pra essas armas aqui. Que você vai ver o que eu vou prontar. É, dá uma arma. Só tua arma. Oferta boa. Eu dou uma pistola em troca de bala. Uma pistola em troca de bala. Quem quer trocar? Eu dou uma pistola em troca de bala. Alguém quer fazer essa negociação? Aí, parceiro, eu tiro a máscara, mano. Alguém quer trocar a pistola em bala? Eu dou uma pistola inteirinha em troca de umas cinquenta balinhas de pistola. Ô, mano. Você quer, mano? Quer negociar isso aí? Não, queremos não, mano. Valeu, é nóis. Vai lá. Vai, mano. Tô de boa. Esse cara tem a voz de um conhecido, meu, mano. Tchau, tchau. Tchau pra você aqui, ó. Serve pra nada mesmo, né? Tchau, tchau. Serve pra nada aí, seu sucrambado de porco. Olha lá, pai. Eles lá, ó. Não, eu vou dar um jeito nisso aqui. Você vai ver. Você vai ver. Você vai ver. Você vai ver aquele cara passou a mão na minha doida. Dá uma facada nele. Mas você entrou dentro do carro, né? Aí não deu pra seguir ele. Eu tô sem pistola, tô sem bala. Eu tenho as armas, mas não tenho bala. Eu tenho o carro, mas não tenho a gasolina. É a mesma coisa. Não adianta nada. Tem a água, mas não tem o copo. Aí complica, meu lado. Cadê algum dessa favela aí? Consegue me arrumar? Despertece? Ô, doidão! Doidão! Você tem munição de pistola aí? Já encosta aí, já encosta. Eu não tenho nada, cara. Relaxa, amigão. Relaxa, eu tenho nada não. Não quita, hein? Se quitar, vai tomar banho, hein? Se quitar, vai tomar banho, hein? Olha o seu prego. Pronto, tem a pistola já. Tadinho do amigão. Fim trágico do amigão, hein? Vou chamar o médico com o amigão. Eu não consigo pegar ele no colo. Homem de cabelo rosa foi brutalmente... Já sabe o que é, né? Hã? Ajuda ele aí, ó. O de cabelo rosa é amigo, ó. Tem adrenalina aqui. Aí, levanta ele aí. Valeu! Ó, vou na caçada agora, gente. Agora o negócio não é brincadeira, não, viu? Agora vocês me aguardam que eu vou achar que ele acabou. Eu vou trocar de carro ali e vou na caçada dele. Segura aí. Turma, eu acabei de ver ele passando direto aqui, ó. É ele, é ele, é ele, é ele. Eu notei a fraca. Já achei, rapaz! Fafato! Fafato! Meu Deus do céu. Fafato! E o pior é que ele tá de médico e não dá pra pegar as coisas dele, né? O que foi? Chama a polícia aí! Chama a polícia aí! Tem uma denúncia pra fazer de um médico que está abusando de mecânico. Eu vou denunciar mesmo, se ele vai, que é uma bunda. Ele vai ver só. Vou botar ele dentro do carro, gente. Ô, quer trocar esse carro nessa moto, não? Quer trocar esse carro nessa moto? Quero, 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 quero. Não, tem que ver o cara do carro aí, senão fica de a pé. Ele é nosso, ele é nosso. Sai do carro, sai do carro aí, sai do carro aí, sai do carro aí. Pô, pega a moto pra vocês lá. Esse médico aqui eu vou resolver o negócio. Preciso de um carro com mala. Falou pra vocês aí, meus amigos. Demorou, pai. Falou, falou, falou. Esse cara é um safado, rapaz. É isso mesmo, tem que matar mesmo, pai. Tá certo. Falou. Falou. Boa sorte com a moto. Fizera uma boa troca. Pronto, gente. Botei ele dentro da mala do carro. Se quitar, você vai ver, viu? Enquanto você abusou comigo, eu tava brincando lá naquele negócio lá. Mas aí a hora que eu vou pro lado de pegar item e entrar em serviço agora, você fica aí dentro, viu? Que eu segurei a zona, você vai segurar a onda aí, rapaz. Senão você vai ver a coisa. Seu safado, salatrado. Chegamos no hospital. Olha o corpo desse vagabundo. Tá morto, né? Só erro, né? Tá morto. Que susto. O médico. Deixa eu te explicar a situação, tem que ser meio rápido. Tem uma pessoa aí, do hospital, que ele rouba os outros, aí ele entra em serviço. Porque quando você tá de serviço, não dá pra pegar as coisas de volta, né? O cara tá morto ali embaixo ali. Você levanta ele lá. O cara é médico. Vamos ali que você levanta ele. Vamos ali. Tá ali embaixo ali. Eu tô fora de serviço. Eu tô fora de serviço. Eu vou ter que pegar um carro não. Eu tô fora de serviço. Oh meu deus do ceu Ô doutor Eu vou falar mesmo O cara me roubou Como medico Ai ele vai entre serviço depois Pra ninguém pegar as coisas desse vagabundo Eu peguei ele Eu não quero denunciar, não quero que ele se lasque em nada Nunca conheço que eu quero as minhas coisas de volta Eu matei ele e ele ta jogado Esborrachado ali no estacionamento Você levanta ele lá Vamo lá Não, 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 não É ai não É ali ó, é ali no subterrâneo Ali ó É ali ó É um médico ai ó, safado Vagabundo, ele vai devagar as coisas Ele vai devagar Só faz pra virar, que esse cara não ta aqui Ai eu vou surtar de vez mesmo Olha lá Cadê o caçamba do cara cara Pelo amor de deus cara O cara tava aqui cara Olha ai seu médico O cara tava aqui cara O cara tava aqui O cara meteu o louco Vagabundo véi O cara meteu o louco Vagabundo véi Pior que não tem o que eu fazer Porque ai tipo o cara com um médico não da pra roubar cara Ah o cara meteu o louco Sabe aquela Porsche Que entrou aqui Aquela Porsche lá era amigo dele E ele passou a informação pro amigo dele Fora do jogo Fora do jogo Safado Safado Ele passou a informação pro amigo dele Fora do jogo Ele fez jogo sujo tá Ae Ae dando metagame né Me salvaram ali do nada né Tô de olho cara Você me paga viu Que isso cara Uma Quita Quita pra ver Quita que eu to no ódio É que tá Olha seus lixos Uh aqui ó Já apagou tudo Sabia cara Eu sabia gente Eu sabia Peguei fuzil cara Boa Peguei fuzil do noirinho aqui ó Esse cara da Porsche cara Acho que eu sou trouxa é O cara do nada não tá ali Ele é médico Sabe só tem ponto rapaz Pronto Peguei esse fuzil aqui Já apagou todas as armas que eu perdi Porque aquele médico ali ó Ele até quitou já ó Vagavum Ele já até quitou Até pra ver aqui ó Eu não ia conseguir pegar nunca as coisas dele Porque ele fica de médico E não dá pra pegar Mas foi bom O negócio teve bom ainda viu Olha essa Porsche deles aqui ó Isso aqui é outra Porsche ó Tá vendo? São os caras da Porsche ó Aqui ó A Porsche aqui Olha o seu noirinho ali Idiota Idiota Seu idiota Você nunca mais mete comigo beleza? Nunca mais Hã Fingindo ser novato De novato Pra assassino Profissional Ninguém mexe comigo E isso ficou muito claro Nessa noite de hoje Porque aqui Sabe quem é? Repitam comigo Aqui É o mal Já sabe Nem curte o vídeo e se inscreve no canal Nenhuma vingança passa batida Nenhuma vingança passa batida Nem que nós vire um dia Dois, três, quatro dias Tem vingança que já demorou uma semana Mas já lá vem Era pra ser um vídeo fingindo ser novato né? Ficou até parecendo aquela pegada dos vídeos antigos Dá um like aí turma Curte o vídeo pra ajudar a nós Se inscreve no canal E aproveita E segue o meu perfil no Instagram aí Arroba Paulinho Louco Vai lá Dá aquela seguidinha gostosa Aquela seguidinha maruta Pra ajudar a nós Vai, 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 vai Pode fazer essa ajuda Se puder obrigado viu Até a próxima aí com mais um vídeo Segue o meu perfil no Instagram Arroba Paulinho Louco Não esquece Um beijo E até a próxima Aqui teve pão É nóis Tchau Tchau